É bizarro, porque assim, você vê os relatos de quem trabalhou com ele, de quem era funcionário dele, de quem era segurança, de quem dirigiu. Então é um cara que a vida inteira ele entrava pela cozinha, saía pela cozinha. É um cara que a vida inteira... Cara, tem ocasiões assim, de sair um comboio, a galera seguir esse comboio, e aí dá cinco minutos, literalmente sair uma BMW, tipo, de uns 15 anos já. Com o Michael deitado, atrás, um lençol cobrindo, e tipo assim, uma moto, sem ser de batedor, seguindo, pra parecer que é um... É um motoqueiro qualquer. É um cara qualquer. E aí... Era o segurança. Ir pra um ponto X, pro cara poder, porque tipo assim, não tem condições de... Do cara sair do hotel, e tipo, se não sair, vai atrasar o voo. Então você fala, cara, não... Caralho, né, meu? Mas não devia ser fácil também. Nossa, que vida de merda, na verdade, mano. De merda, cara, de merda. Mas é um preço... É, o preço, mano, é um preço muito alto.